Música Fala galera, aqui quem fala é o Anubay Como é que você está trazendo mais um vídeo De Conan X-Eyes no canal Para vocês diretamente aqui na nossa série Largados e pelados galera, é o seguinte mano Hoje eu estou bem a fim de montar a nossa base Eu quero ver se a gente acha um local Porém tem uma tribo ali Vou ver se eu consigo matar os caras da tribo hoje cara Para ver se a gente pega aquele terreno Para a gente cara Deixa eu ver aqui O meu ping acho que está um pouquinho alto Por isso que eu estou atirando umas flashes e as vezes não vai Cadê É, vai ter que ser ali cara Vamos ter que matar aqueles dois Eu não sei se vai dar para construir ali também não galera São quantos, pera aí, deixa eu ver Tem uma tribo gigante Não vai dar para construir aqui não galera Está uma tribo muito grande Olha, tem um zurubu ali em cima Deixa eu construir por aqui mano Ou numa ilhazinha Construir aqui embaixo Ali já tem tribo também Cara, eu sei que Conan dá para fazer umas casas muito maneiras Ai, perdi muita vida Dá para fazer umas casas muito maneiras galera Porém Porém Eu não lembro como é que faz Faz muito tempo que a gente não joga né mano Beleza, vamos lá Vamos começar aqui Farmar um pouquinho Para a gente fazer essa casa Acho que boa parte do material da construção é pedra Eu posso colocar em primeira pessoa se vocês preferirem Porém eu não acho muito legal Essa câmera Como é que está meu peso? Onde que eu vejo meu peso agora? Ah Com o mod de stack fica muito lindo o peso Não fica tão pesado os negócios Eles modificaram o sistema de farm Está bem mais inteligente A lógica do personagem farmando Ok Eu vou ver se eu consigo trazer alguém para jogar comigo aqui galera Se vocês quiserem Posso tentar Ixi, quebrou a picareta Olha, é igual o arco mano Agora tem a opção de reparar Só aquele cano na hot Aqui não quebra Eu quero fazer ela aqui Não uma bordazinha dessa Acho que eu vou fazer aqui Olha, tem uma pedra diferente ali Cara, para falar a verdade Eu não sei onde que eu faço Eu estou bem confuso Ao mesmo tempo que eu quero fazer na água Para ficar maneiro dentro da água Eu quero fazer em cima Para ficar um pouco próximo da água Mas não dentro da água Porque tem jacaré Eu queria fazer aqui Mas tem uma miséria De uma pedra bem em cima Ok Vou fazer aqui mesmo Eu estou com fome Estou começando a ficar com fome Eita Vira para lá Vira para lá Arenito Ah, deixa eu ver aqui Talentos Perito de pedra O que eu preciso para liberar perito de pedra? Preciso ser nível 20 Esse aqui eu faço aonde, hein? Bancada de mestres de armaduras Ok, eu tenho que fazer a casa mesmo O foco é fazer a casa Vira Oito fundações Ou eu faço um igual padrão Arc Ah, left inclinação Shift Ah, ok Entendi Mano O cone é muito maneiro Essas paradas, velho Left out Tá Ok Ok Altura Shift Vou craftar Eu quero uma casinha Quero ter um teto Desse tamanho tá bom Vou criar assim Depois a gente vai dar o upgrade Já passava a pedra, galera Porque Por enquanto A gente tá relembrando Um pouquinho do jogo, né, mano? Por enquanto A gente tá relembrando Acho que tá bom Será que cabe tudo Que eu preciso aqui? Acho que não Eu vou fazer mais uma lateral aqui Ok Beleza Ah, deixa eu ver aqui Parede, parede, parede Muro de areneta Vamos ver Ajustar a inclinação Left out Acho que não serve pra isso O shift Também não funciona Lado externo Lado Ah Rapaz Agora tem Será que é igual Rush? Tem um lado mais forte? Possivelmente, galera Possivelmente É igual Rush Vou ver se eu consigo Fazer uma casa Do jeito que eu tô pensando Aqui Já tô aqui level Onde que eu vejo meu level? Tô level 15 Eu queria fazer uma casa Com portão, cara Ah, deixa eu ver se tem portão Ah, esse aqui Olha Batente Aquilonato Deixa eu ver aqui Se tem nesse daqui Batente Esse aqui Esse aqui O único que não tem batente é esse Eu preciso de nível 20 Eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar nesse nível 20 Pra gente colocar esse portão ali, galera Ok Vamos lá Vamos ver se eu acho alguma coisa Pra gente pegar esse nível 20 aqui Tinha que matar aquele grandão lá Mas aquele grandão é muito difícil Deixa eu ver aqui É flecha, mano Tô escrevendo em inglês Essa flecha de osso é a que a gente fez Eu queria fazer essa de pena Mas essa de pena é bem mais difícil Eu não tô entendendo esse arco Como é que tá funcionando Não tá funcionando do jeito que deveria, não Ó, tem um jacaré Vamos tentar matar um jacaré Ih, acabou a estamina Peraí, peraí Errou Toma Toma Ai Socorro Toma, rapaz Rapaz, eu tô todo desanguentado Minha primeira vítima, rapaz Tá maluco? Xene sua primeira vítima aqui, ó Rapaz Beleza, vamos farmar aqui Caraca, que susto Ok Preciso beber água Tô ficando com sede Daqui a pouco eu vou atrás de uns ovos também, cara Eu também tô ficando sem ovo Será que o level que eu peguei? Deixa eu ver, eu tô level 15 ainda? Não, mentira Isso aqui é armaduras, é Tô nível 17 Eu vou ficar esperando até uma década pra pegar esse level Ok, vambora Tentar subir ao menos a casa Eu não vou conseguir Se a casa der XP A gente consegue o passo Senão Vai ser difícil Vou subir dois andares aqui Esperar um tempinho pra craftar Consegui dar pick-up Ah, cancelar Desmontar Pick-up Eu também tô supondo que O portão daqui seja igual ao portão do Ark, galera Não tenho certeza A gente vai descobrir ainda Realmente acho que construir não tá dando tanto a XP assim não Tem teto Cadê o teto aqui? Teto de arenito Consegui fazer só 10 Deixa eu ver se consigo colocar o teto Consegui Vai dar pra fazer o que eu quero Fazer uma sacada, galera Só que essa sacada tá errada, né, mano? Rapaz, e não é que deu na conta? Deu na continha Ó, tá recém montada a casinha, mano Mas eu tenho que fazer mais teto Vou ir formar uma pedrinha rapidamente aqui É Na picareta é muito mais efetivo Trabalha, mulher Trabalha Trabalha que as contas não tá paga, não Vixi, a comida acabou, hein, mano Nu, mas ficou de noite, galera Caraca Vou botar uma tochinha aqui Pra ver se vocês enxergam alguma coisa Uma fogueira É o que tem pra hoje Ó, já tá ficando de dia, já Acho que eu acelerei o tempo da noite, galera Pra não ficar tão escuro por muito tempo Abrir Como é que eu faço pra ligar? Combustível Preciso separar Não, aqui? Ok Beleza Pegou toda a minha madeira Pra picareta, por favor Tô level 18 Quase 20 De acordo com o que a gente vai farmando aqui Pra fazer a casa A gente pega esse level, galera Beleza Acho que tá bom Não, não é parede, não Fiz errado Que isso? Que absurdo Ó, essa cena não tá muito legal O pessoal vai gostar Mas não tá muito legal, não Ó Para com isso Bota essa calça aí Ok Já tá ficando de dia, já Eu acho que tá Tá bem acelerado o tempo da noite Beleza São quantos? Quatro São oito Três Três Pronto Tá montado de teto Galera Tá com falha aqui no negócio Ok, pronto Saiu a falha Eu estou level 18 Quase 19 Quase 20 Na verdade E a casa tá Pré-montada Aqui tá queimando A nossa Ó, peraí Como é que eu abro Ele, né, mano? Ué, peraí Onde que tá Meu combustível Minha carne Será que vem pra mim Automático Quando termina Essa aqui é a carne Que eu tenho agora Porém ela não é muito boa Não, ela tá arrancando Minha vida Bom, galera Tá o seguinte Eu vou ensinar o nosso vídeo Por aqui Que tá ficando grande demais Estamos começando A construir a nossa casa De fizermos a nossa Primeira vítima ali O jacaré bolado Mas é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostar Deixe seu like Se você não foi Se inscreva Valeu Falou E é nóis E é nóis